Música Bruno! Quem fez isso? Bruno? Música 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 A CIDADE NO BRASIL É meu tempo, então a gente tem que ficar com o problema de todo mundo, daí não faz o que a gente se vê, velho. Não faz o que a gente se vê, velho. Não faz o que a gente se vê, velho. Não faz o que a gente se vê, velho.